E aí pessoal, tudo bem? Para você que tem um MEI, precisa cancelar uma nota fiscal. Vou ensinar como fazer isso passo a passo. E para fazer isso, você vai acessar o link que eu vou deixar na descrição, que é do gov.br. Ao acessar este link, você vai descer a barra de rolagem. E vai encontrar emitir nota fiscal, é só selecionar aqui. Aqui, acessamos aqui o portal de gestão, NFS, você vai escolher o modo de acesso, se vai entrar com o usuário e senha, certificado digital ou através do gov.br. Eu vou acessar através do gov.br, então vou selecionar aqui. Nesta tela também vai selecionar o modo de acesso no gov.br, se é através do seu CPF, login com seu banco, login com o QR Code e etc. Vou digitar então meu CPF, clicar em continuar e acessar. Conseguimos então acessar o portal contribuinte. Você vai encontrar a aba NFS emitidas. Aqui você vai encontrar toda a listagem de notas emitidas. Em situação, você vai passar o mouse e vai encontrar NFS gerada. Na mesma linha da nota, você vai encontrar três pontinhos. E vai selecionar Cancelar NFS E. Nesta tela, você vai selecionar o motivo do cancelamento. Erro da emissão, serviço não prestado ou outros. Vou selecionar Serviço não prestado. E abaixo, você vai incluir a sua justificativa. Que no meu caso, o serviço de consultoria não foi prestado devido ao cancelamento do projeto pelo cliente. E agora vou selecionar Cancelar NFS E. Nota fiscal cancelada com sucesso. Repare que a situação mudou. Antes tinha um botãozinho em verde. Agora está em vermelho. Ela já foi cancelada. Agora vamos clicar novamente nos três pontinhos. E você pode baixar a nota fiscal cancelada clicando em Download XML e Download Danf. Prontinho pessoal, ensinei como cancelar sua nota fiscal de maneira fácil e rápida. Lembrando que temos vários vídeos para você que é MEI aqui no canal Dicas Online Grátis. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E se chegou até aqui, deixe sua mensagem, pois isto ajuda bastante o canal. Se ficou alguma dúvida, também deixe a sua mensagem, pois eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site DicasOnlineGratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto